A balsa chegou aqui, aqui é a turma do malha d'água. Vamos pegar umas peças aqui para finalização. Lá, é uma rabeta com um motor aqui, um motorzão mais forte. É um motor mais forte puxando a balsa. Lá, é uma rabeta com um motor. Lá, é uma rabeta com um motor. E aí vai para 250 cada pedra daquela. 250 quilos. Ah, por isso que ontem estava aqui a balsa, aquela balsa grande. Isso aqui é o projeto malha d'água, né? É do projeto malha d'água. E para mim aquela balsa era dos meninos que eles levaram para levar as comportas. As comportas ficam bem ali, lá embaixo. Eu não sei se eles já terminaram a parte de cima, acho que não. Eles estão colocando agora a parte da primeira válvula. Que é o MUC. E agora você está fazendo o que aqui agora? É a parte das curvas que vai pegar nas bombas. Que vai fazer a subição para mandar para as caixas maiores. É, porque na realidade então quer dizer que a parte aqui dos futuros não estão prontos ainda não, né? Não, faltou finalizar com essas peças que estão chegando agora. Para poder já finalizar essa parte que tem. E já logo começa a encaminhar a outra parte de cima. Que hoje vai estar sendo feita a chegada da água, né? Você sabe mais ou menos, por exemplo, em que ponto está? Eu passei esses dias aí viajando lá de Solomópolis. Está bem adiantado para colar já, né? Vai longe. Ia está lá, né? Aqui será que já está pronto? Está finalizado aqui para sair daqui? O que eu vi colocando? Esse lado aqui eu ainda não estive trabalhando para o lado de cá, só mais para a hora aí. É porque já passou os canos aqui. Eu vi eles passando os canos aqui para subir. Porque na realidade lá, não sei se você também não tem acesso, é outra parte. Mas lá mesmo, no projeto da área da água, lá em cima, na área de tratamento. Como é que está o processo da perto de terminar? Aquelas bombas, aqueles negócios lá de tratamento. Não é para quem trabalha mais dentro da ETA, né? Pois é. A gente que trabalha mais fora, externo, a gente não tem bem a noção de como é que está o processo lá dentro. É cada um na sua área, né? Resolvendo seus pepinos. Mas é isso aí, velho. Então o MUC está aqui. Ontem nós vimos o MUC, que nós estávamos saindo. Eles estavam atendendo lá em cima, fomos fazer o vídeo ali. E estavam pegando os pesos. Ele falou que ia vir mais mais, que são cinco. Cada um pegando quatro, só tinha sete, que na realidade são vinte, né? Vinte pesos. Falta treze ainda. Não, já estão todos eles. Já estão todos lá? Ah, tá. Então quando deu passeio que tinha sete, os outros já estavam lá já. Já tinham ido já. Né? Então o bom é que aqueles pesos todos ali, você não sai do canto não, né? É, você não sai do canto não, né? Você soltar lá da conexão dos canos. A água leva longe, que nem estava lá. O que é o curioso também, é porque é o seguinte, né? Porque o açude vai subindo e vão ter que ter um controle nisso, né? Esse peso. Ou ele fica numa corda, tipo assim, um cabiaço longo, que ele faça manejo. Não, eles vão, acredito eu, que eles vão estar trocando aí a questão da corda do contrapeso. É, aumentando. Isso não é por sugar para baixo. De acordo com o que for subindo o nível da água, eu acredito que as próprias, os próprios flutuantes vão estar subindo, vão estar tirando o peso, né? E o peso vai estar suspenso, então ele não vai estar mais no chão. É porque eu... Ou para a água levar para onde ela quiser. Ali, naquele ponto ali, eu acho que deve estar com uns 30 metros de profundidade. Porque as comportas aqui, chegou em 29 e estava mais baixo, o açude, pegou quase um metro já. Tem mais ou menos uns 35 a 40 metros onde elas estão ali. Onde elas estão ali, né? Então é mais fundo do que do lado das comportas ainda. É. Quanto mais afasta do pé da parede, mais ela vai pegando o porão da... É, é por isso que o Banabru tem muita água, é por isso que ele é fundo. Tem canto aí que é muito fundo. Mas é isso aí. Olha, e o Pracinho está voltando, Aventureira. Olha aí, olha. Está chegando. Na segunda-feira, se eu não me engano, hoje é quarta. Na segunda-feira ele estava bem aqui, tudo coberto. Terça-feira já saiu um bocado. Mas é isso aí. Vamos ali, vamos ver o... Falar um pouco sobre os açudes e ver os níveis ali, como é que está. Olha nós aí, né, Aventureira. Pracinho continua aqui, hein. Ele foi, mas voltou um pouquinho de novo. Ó. Vamos dar uma olhadinha na régua aqui logo, de uma vez. Isso aqui é a visão, né, Aventureira. O 60 é a visão que está voando passado. Né, bem aqui. 60. Aí a gente só vai descer aqui. Vamos entrar na água, né, Aventureira. Que a água está mais próxima já. Olha aqui. Vamos tirar isso aqui. 32. Chegando já na 33. Porque, ó. Deixa eu ver se eu coloco um bichinho aqui para... Olha para ver onde é que está a água aí, ó. Está no meio da 33. Está subindo. Já subiu um pouquinho. De manhã para cá. 7 horas da manhã, o rapaz tirou, está na 31. Então, já aumentou mais um centímetro. Está na 32. Vamos voltar. Vamos procurar um lugar para nós fazer nosso vídeo hoje. Falar um pouco dos outros açudes. E aí, ó. Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira, me chamo Ariston Cavalcante. E você está no canal Tom Aventureira da Aventureira. É. Hoje, dia 3 de abril de 2024. Precisamente, 1h40 da tarde. Trazemos um pouquinho, né, Aventureira? Mas é isso aí. Estamos aqui no açude Arrojado, Lisboa. Mais conhecido como açude Banabuiu. Que fica na cidade do mesmo nome. Banabuiu. Aqui, nós estamos vendo aqui, ó. BR-122. Nesse sentido, Juazeiro do Norte. Nesse sentido, Fortaleza. Beleza? E o... Todo dia a gente procura um cenário diferente, né? Hoje estamos aqui. Pegamos a sombra do guinche, do... Que está aqui encostado. Que está trabalhando lá. Tem um deitado ali. O outro está ali. E nós estamos aqui. Vamos falar um pouco, Aventureira, sobre os açudes, né? Vamos ver como é que está a situação de os açudes. Aí, os nossos açudes... Vamos começar logo aqui falando da barragem de Kixarabubim. Kixarabubim é a barragem que é pequena. Ela só tem 7,88 hectômetros cubos. É uma barragem pequena. Mas a gente alega porque quando ela sangra, Significa que está vindo água para dentro do açude. Vem direto para o açude Banabuiu. Então, está vindo água daquela região, Passa pelo Kixarabubim e vem para cá. Então, a gente sempre fica de olho na barragem de Kixarabubim. Sangrou para o açude Banabuiu? É show de bola. Ontem, estava na cota 101,57. Barragem de Kixarabubim. Hoje, vocês estão vendo os dados aqui do lado? Dá uma olhada aí, vocês estão vendo aqui? Hoje está na 101,61. Teve um aumento de 4 centímetros. Eu esperaria mais, viu, Amidureiro? Eu achei que ia dar mais aqui. O seu aporte mês é de 11 centímetros. Nesse mês de abril, vai subindo 11 centímetros. O seu aporte ano é de 90 centímetros. Dentro de hoje, a barragem de Kixarabubim tem 90 centímetros de altura a mais de água do que tinha no dia 1º de janeiro de 2024. Está faltando para sangrar 39 centímetros. Está perto, hein, Amidureiro? É, 39 centímetros é pouco. Aí vem a outra notícia boa. Fogareiro. Fogareiro é um assunto também que interessa para a gente, porque é depois do Kixarabubim. Então, quando ele sangra, cai dentro do Kixarabubim, vem para cá. O fogareiro está sangrando. E se os dados estiverem corretos, as medidas da régua estiverem corretas, porque aqui eu falo só dados oficiais, dados diretamente da COGÉ. Ele ontem estava na cota 236,33. Como eu já falei com vocês outras vezes, quem é novo no canal, quando a gente fala em cota, muita gente... Mas o que é isso? Porque aqui um tem uma cota do número, o outro a cota lá em cima, o outro é aqui embaixo. O fogareiro é 236,33. O que é que isso significa? Significa que hoje as águas do fogareiro estão a 236 metros e 44 centímetros acima do nível do mar. Nível do mar, a água do fogareiro está a 236 metros e 44 centímetros acima do nível do mar. É por isso que quando ele sangra, corre lá em busca do mar. Claro que para em outros lugares, como a gente estava falando aqui agora, para em Quixanabubim. Então, a curiosidade é o seguinte, o aporte de mês do fogareiro é 22 centímetros. O aporte ano é de 1,45 metros. Quer dizer, as águas do fogareiro hoje estão com 1,45 metros a mais do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2024. Agora, a curiosidade que eu falo se tiver certo é o seguinte, olha só. Pelos dados das cotas que está mostrando aqui, ele sangra na 236 e 20, régua, 236 e 20. Significa que o fogareiro está sangrando com uma lâmina de 24 centímetros. 24 centímetros é muita água. Imagina uma régua, aquela réguazinha que a gente tem, 30 centímetros, você tira 4. Aí, a maior curiosidade, você sabe a largura do sangrador do fogareiro? Porque o sangrador tem que ser reto. 160 metros, aventureiro. Você imagina 160 metros saindo uma lâmina de 24 centímetros? É muita água, aventureiro. Muita água. Por isso que às vezes eu falo, mas será que esses dados estão certos? Dados com o Gé. Ok? Se tiver errado, nós vamos para lá. Então, vamos passar aqui para o nosso outro aqui, agora do lado aqui, do lado aqui. Araras. Está vendo aqui? Assuz de Araras. O Assuz de Araras, ontem, ele estava na 152,35. Cota 152,35. Hoje, está na 152,42. Um aumento de 7 centímetros. O Assuz de Araras é grande, aventureiro. É o quarto maior reservatório do estado do Ceará. O seu aporte mês é de 14 centímetros. O seu aporte ano é de 1,55 metros. Está faltando para sangrar 58 centímetros. Mas eu vejo aquela região norte ali, a litoral, está chovendo muito, choveu muito. Deu uma paradinha agora esse dia, mas começou, começava em água, alhara, sangra esse ano de novo. Agora vamos falar do nosso aqui, né? Banabuiu. Esses dados que eu estou falando aqui agora, o Banabuiu, ontem, estava na 130,29. Cota 130,29. Hoje, às 7 horas da manhã, o rapaz tirou, estava na 130,31. Aumentou 2 centímetros. Só que eu já olhei ali agora, já está na 32. Mas vamos continuar com os dados de ontem, falando em 31. E amanhã, só para a gente saber que pelo menos um centímetro já subiu. Pode até baixar daqui para de tarde, mas eu acho que vai aumentar mais. O Banabuiu tem um aumento de 2 centímetros. O seu aporte mês é de 2 centímetros. O seu aporte ano é de 37 centímetros. Às vezes, é muito difícil a gente falar sobre isso. Eu sempre estou falando nos vídeos. Porque as pessoas perguntam assim, as pessoas mais sim perguntam, como é que, quanto já pegou de água? Como é que está as águas do Banabuiu? Aumentou muito? Aí você fala assim, 32 centímetros. 37 centímetros. Não, pegou muito mais. Teve só um dia que deu 10 centímetros. O outro dia foi... Sim, mas eu trabalho em cima de aporte. O que é o aporte? O que ganha, menos o que perde. Então, o assunto ganhou... Ontem, no vídeo de ontem, eu falei. Eu chequei um por um, fui ver quando ele tinha ganho. Deu 60 e alguma coisa. Quase 70 centímetros de ganho de água. Só que ele perdeu também. Então, ele fica com um aporte só de um lucro, um saldo de 37 centímetros. Está faltando para sangrar, vai dizer, 4 metros e 19 centímetros. Ano passado, nós chegamos na 131,60. Vamos tentar para ver se chega aí. Abriu em chuva para ir, né? É para vir chuva. Vamos falar do segundo maior reservatório aqui no estado do Ceará. O Orois. Chega em uma rabita ali, mas não atrapalha, não. O Orois. Ontem, estava na 195,74. Deu para ter noção mais ou menos, né, velho? Orois, 195,74. Significa que as águas do Orois estão a 195 metros e 74 centímetros acima do nível do mar. Mas isso dá do de ontem. Porque o de hoje é 195,77. Aumentou 3 centímetros, velho, de ontem para hoje. O aporte mês do Orois é 7 centímetros. O aporte ano é de 42 centímetros. Está faltando para sangrar 3 metros e 73 centímetros. O açude do Orois. Só que o açude do Orois é um pouco mais largo. Então os metros é mais complicado. Ele está tendo uma vazão hoje soltando água para o Feiticeiro e para o Lima Campos soltando uma água total de 1.184 litros de água por segundo. Cada segundo, 1.184 litros de água. Vamos aqui agora para o Castanhão para a gente já encerrar porque o índio não fica muito grande. O Castanhão está na cota 89,77. Ontem. Hoje está na 89,83. Você já viu? Deu para ter noção? O Castanhão é bem mais baixo. 89,83. Enquanto a gente estava olhando aqui, por exemplo, o Fogareiro é 236 metros e 44 centímetros. O Fogareiro é lá em cima. Bem mais alto. O Castanhão está mais baixo. O Castanhão teve um aumento de ontem para hoje de 6 centímetros. Aumentou 6 centímetros. E é muita água. 6 centímetros do Castanhão é muita água. O seu aporte mês é de 17 centímetros. O aporte mês é de 3. Agora do dia 1º de abril para cá. Hoje é 3. Quer dizer, 1, 2, 3. Nesses 3 dias aumentou 17 centímetros. Aporte ano. 1,85 centímetros. Já aumentou mais. Sangra. Está faltando para sangrar 5 metros e 17 centímetros. Para as águas chegarem nas comportas. Porque na realidade, eu sempre falo isso. Banabuiô e Castanhão não tem sangrador. Ele não sangra. Ele veste. É vertedor. Por quê? Porque tem a comporta que fecha. Você segura e solta quando você quer. Então, se você solta quando você quer, você está vertendo. Quando quer. Então, é vertedor. Sangrador é horóis. Chegou ali e vai embora. Não tem como segurar a água, não. A água chegou e vai embora. Agora, vamos falar um pouquinho também aqui dos outros açudes. Por exemplo, sangrando. Hoje, nós temos sangrando no estado do Ceará 39 açudes. Sangrando. 15 açudes está com mais de 90% da sua capacidade. Quer dizer, está quase sangrando também. Tem 15. Quase sangrando. Agora, tem 33 com a capacidade a menos de 30%. É o caso, por exemplo, do Banabuiô que está só com 28%. Então, menos de 30%. Beleza? Valeu, aventureiro. Show de bola. Não deixou seu like, não? Deixa o like aí. Compartilha agora. Agora, compartilhar com seus amigos. Estamos aqui na beira do açude. pegando a sombrazinha aqui do do Mook aqui. Aqui os meninos chegaram agora com a puxando a balsa. Eu vou pegar na mão aqui. Vim! E é isso aí. O meu dobra fala o tripé estava aqui. Pegando a sombra aqui do caminhão. É. A balsa chegou aqui. Aqui é a turma do malha d'água. Vamos pegar umas peças aqui para finalização. Lá. É uma rabeta com o motor aqui. O motorzão mais forte. É um motor mais forte puxando a balsa. E é isso aí. Turma toda trabalhando. absurdo e banal aí, ô. Tom Aventuras, família sobe. Hora. Tchau. 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 Amém.